Oi pessoal do Arte Blitz, estou aqui para falar com vocês. Vamos ver o que vão me perguntar. Gente, a Kira me instiga a cada cena, porque ela é tão... Ela é romântica que nem eu, mas ao mesmo tempo ela é tão diferente. Ela raciocina diferente, ela tem um outro tempo. Então assim, cada cena é um novo desafio. Acho que eu tive que entrar um pouco nessa mentalidade dela, de falar um pouco sem pensar, que é o oposto de mim, para poder dar vida a essa personagem. Então acho que é um aprendizado diário, está sendo muito bom. Eu acho que é um pouco isso. Acho que é bom a gente pensar antes de agir, pensar antes de falar, mas acho que também é bom a gente ter um equilíbrio, como boa libriana que sou, busco sempre equilíbrio. Acho que a Kira está me ajudando a medir um pouco isso. Às vezes soltar mais e falar também o que está pensando, sem fritar tanto os miolos, sabe? Acho que é isso. E a gente tem muito uma coisa que é... Porque assim, eu sou muito verdadeira que nem ela, assim. Então, de jeitos diferentes, mas somos muito verdadeiras. Então simpatizo muito com a Kira. Eu estou me surpreendendo no sentido de que eu comecei a fazer essa personagem. E como eu disse, eu me jogo muito, assim, de me permito viver um pouco a vida dessa personagem. Que muita gente que me conheceu agora, nessa novela, dos bastidores, falava assim, nossa, você é a Kira. E eu falava, gente, mas eu sou muito diferente da Kira. A Kira tem uma energia, uma coisa, um negócio, que é muito diferente de mim. Apesar de eu também ser, assim, espontânea, de ser pra cima, tem um lugar diferente. E acho que é muito bom a gente ter esse feedback de que o público está... Não só o público, como os nossos colegas de trabalho também estão acreditando que a gente é o personagem. E está sendo muito bom. Eu gosto de dizer que, da mesma forma, como a Kira, a Luna e a Alex se uniram por conta do Furacão, a gente se uniu também no Furacão. Porque a gente começou a gravar pelo Furacão. Então, ali, cenas difíceis, cenas complicadas de gravar, com muito efeito especial pra ser feito, né? Então, é muito delicado. Acho que, começando por essas cenas, a gente que não se conhecia, que nunca tinha trabalhado alguma com a outra, a gente se uniu de uma forma muito bonita, assim. A gente se encontrou num lugar. Somos muito diferentes, assim, como as personagens são. E a gente se encontrou. E foi muito bom, assim. Acho que, quando você faz uma protagonista sozinha, né? E também mais densa, você sofre muito sozinha também. E eu brinco com elas que a gente sofre junto. Quando a gente olha pros lados, assim, tem duas meninas, dois doces de meninas pra gente compartilhar as alegrias e os sofrimentos da novela. Gente, eu nem sei o que o público pode esperar, porque nem eu sei da história. Não, eu digo, assim, que o Bruno já era meu parceiro de outra novela. O Bruno é um... assim, eu amo o Bruno. Ele é muito querido, muito gente boa. A gente já tem uma afinidade em cena que nos permite jogar. E o Tiago eu não conhecia, mas, assim, a gente já se dá super bem. E a novela, no início, o que conta pra gente é que a Kira é apaixonada pelo Rafael, que é o personagem do Bruno. E ela entra, por acaso, na vida do Tiago Fragoso, no caso, o Alan, de uma forma inusitada. Ela tem que se passar por uma babá e interagir com aquela família. E ela traz uma luz pra aquela família, que a família perdeu a mãe, né, a mulher daquele centro da família. Então, tá todo mundo meio tristinho, com a perda, e ela ilumina um pouco essa casa. Então, o que eu posso dizer é que ela e o Alan se conhecem de uma forma muito natural, muito sincera, sem segundas intenções, mas, depois, talvez surja aí um carinho. Aí, nem eu sei dizer, só a Daniel Ortiz. Ai, eu nem sei em que patamar eu tô, gente. É, acho que eu tô num patamar de ansiedade, Alô. Não, eu... Eu, esses dias, tava falando com a minha mãe, aí sempre tem um momento que eu choro. Por que que é isso? Eu não saio de uma coletiva sem chorar. Tem cabimento de negócio desse. Não vou chorar. Vou respirar fundo, vou responder. Esse dia, tava falando com a minha mãe, eu falei assim, Mãe, eu recebo tantos presentes bonitos de Deus, assim, que... Acho que eu falo isso, assim, independente da religião, sabe? Mas eu recebo tantos presentes lindos de Deus que eu acho que eu me esforço tanto pra honrar esses presentes, sabe? Porque são coisas que eu nem podia imaginar que poderiam acontecer comigo. E todo mundo passa por dificuldades, eu também, mas eu sou muito agradecida, assim. Então, o carinho do público não seria diferente. Eu sou muito agradecida. Jamais esperaria que o público fosse me dar tanto carinho. E eu também fico nessa expectativa, não só de ver a novela, como de saber o que o público vai achar. É como se eles fossem os meus amigos que eu quero compartilhar e saber o que eles vão achar, sabe? Se tá bom, se não tá. E eu lido com a internet de uma forma muito natural. Acho que quem quer criticar, quem... Os haters, acho que esses não são os meus amigos. Eu compartilho a novela com os meus amigos, com quem tá me apoiando. Então, acho que é isso.